Ô Claudão, tô falando aqui de xodó da vovó, você sabe a história desse apelido aí rapaz? Eu sei mais ou menos né, mas ele poderia, a gente pode contar melhor, porque muita gente não deve saber muito bem né, os mais jovens principalmente. Ô Claudio, assim, a galera dos 30 pra cima ali eu acho que sabe né, quem acompanhava, quem passou aqueles momentos mais difíceis do galo. Então a história da vovó assim né, ela é extensa, mas aí foi aquela história que ela foi no CT, a gente tinha um jogo se não me engano no sábado, ela foi lá na sexta e ela nem sabia que ela ia lá, ela foi com o meu tio lá com o Iudeu, apareceu lá no CT, eu saí do treino, ela tava dentro da sala de imprensa, falei vó o que você tá fazendo aqui pelo amor de Deus vó? E aí o pessoal da imprensa adora né, entrevistando a vovó e tal, e ela pediu um gol pro Rafa, o Rafa tem que fazer um gol, o Levi, era o Levi Cup, deixa o Rafa fazer um gol. Aí pô, resumindo né, no outro dia eu não tinha feito nenhum gol pelo galo ainda, no ônibus, no trajeto pro estádio o Levi decidiu que eu iria pra área nos escanteios e faltas né, ofensivas. E no primeiro lance né, primeira falta lateral, acabei fazendo o gol. Aí o Ville né, falecido, é o maior de todos né, ele né, no feeling né, do momento, ele lembrou da reportagem, não tinha sido nem a Itatiaia que tinha feito a reportagem, mas ele pegou aquele timing e já falou, ah o gol pra atender a vovó, o gol pra atender a vovó e começou a me chamar de xodó da vovó na Itatiaia. Aí a partir desse momento, eu perdi a vovó Helena, perdi a minha identidade, aí virei xodó da vovó. Como é que ela tá? A vovó tá com 95 anos, lúcida, senta lá na... Peraí, 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 não ia perguntar esse ator. Vovó Helena tem um recado pro Rafael Miranda, nosso convidado. Ah, mentira. Tem, tem. Então vamos ver o que que falou a vovó Helena. Ah, meu filho, isso eu acho que é uma Itatiaia, né? Ah, malandro, hein? É, menino danado. Você lembra daquela dica que eu mandei você fazer um gol pra mim? Você lembra? Pois é. Eu acho que eu tô viva ainda. Ih, Rafa, recado da vovó Helena. Como é que vocês conseguiram isso, cara? Que legal. E a vovó, eu já ia terminar, né? A vovó tá lúcida, ela senta na frente da TV, fica ali a... Né? Tá com dificuldade visual, fica ali a 50 centímetros da TV, acompanha tudo, vê jogo de futebol o dia inteiro, vê vôlei. Pô, vó, beijo pra senhora. Também que a senhora esteja assistindo, né? Não sei se o pessoal colocou pra senhora ver. Pô, que legal. E se não fosse a senhora, eu não teria feito o gol. Tenho certeza disso, hein? Eu tenho certeza. Então, se a senhora não vai lá e pede o gol, provavelmente eu não teria feito o gol até hoje, Henrique. Pois é, agradecer ao Brunão, seu irmão. Eu chamei cedinho lá, falei, vamos fazer essa surpresa pro Rafa. A família inteira tá assistindo, ele espalhou o link pra todo mundo. Tá todo mundo acompanhando. Não, você ainda me perguntou ainda. Você perguntou, ô Rafa, a família tá assistindo? Eu falei, pô, não sei. Eu falei pra uma galerinha, não sei se o pessoal tá assistindo. Eu já tava preparado, né? Tudo preparado, tudo esquematizado.